Espera aí que eu já vou lá Ora vá bater no inferno Xiii Faustina, corre aqui depressa Olha quem está no portão É minha sogra com as malas Ela bem resolvida a morar no curão Vai ser o diabo Vamos ter sururo com o vizinho Não sou pra isso, eu vou dar o fora Decididamente eu vou morar sozinho É minha sogra, mas tenha paciência Não há quem possa com esta jararaca Meu sogro foi de maca pra assistência Com o corpo todo retalhado a faca Mas comigo é diferente Não tenho medo desta cara feia Pego a pistola e desperdiço um vent Ela descansa e eu vou pra cadeia Xiii Faustina, corre aqui depressa Olha quem está no portão É minha sogra com as malas Ela bem resolvida a morar no curão Vai ser o diabo Vamos ter sururo com o vizinho Não sou pra isso, eu vou dar o fora Decididamente eu vou morar sozinho Xiii Faustina, corre aqui depressa Olha quem está no portão É minha sogra com as malas Ela bem resolvida a morar no curão Vai ser o diabo Vamos ter sururo com o vizinho Não sou pra isso, eu vou dar o fora Decididamente eu vou morar sozinho A Música A Música A Música Tchau, tchau.